Grande problema de tudo isso, não conseguimos prever o futuro, não sabemos o preço dos FIIs no mês que vem, por isso não sabemos o rendimento dos FIIs no mês que vem, muita coisa interfere, como eu não sei prever o futuro, nem nenhum especialista sabe, inclusive eu tenho uma live, se eu não me engano é a 037, que eu mostro, eu provo porque a gente não deve seguir projeções especialistas, não porque eles são ruins, eles erram com uma frequência assim, com uma disciplina invejável, mas não é porque eles são ruins, é porque eles estão no presente, eles não estão no futuro, eles estão no presente, então muita coisa pode interferir no meio do caminho. Então como eu não sei prever o futuro, nem nenhum especialista sabe, o que eu preciso fazer? Adotar uma postura de investimentos agnóstica, se eu posso falar assim, não quero prever o futuro. Na minha concepção, a melhor maneira de se investir é sendo um investidor sempre em alta, é o único caminho que nos resta para ganhar dinheiro investido. Eu tenho que usar isso porque de maneira agnóstica eu consigo realmente ter ganhos, porque eu vou estar sempre vendendo aquilo que está subindo e comprando o que está caindo de forma automática. Isso é o que eu chamo de MAGAR, de máquina automática de geração de alta rentabilidade.